E bora pra mais um filme de julgamento pra nossa conta? Então, sim, porém não. É um filme de julgamento, com todos os clichês que a gente já ta cansado de ver em hollywood, sobre aqueles casos grandiosos que chamaram a atenção da midia. Mas o ponto desse filme é que o julgamento foi político, então o filme aqui é igualmente político também. Bora trocar uma ideia sobre o filme O 7 de chicago da netflix. Eu sou o marcio jr, esse aqui é o projeto nascente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, hqs. Se você curte esse tipo de conteúdo, da uma força pro canal e se inscreve aqui. Hoje é dia de filme O 7 de Chicago, que você pode conferir na netflix. Filme de 2020, com cerca de 2 horas, com um elenco grande na real e na maior parte muito talentoso e também muito famoso, tem um grande elenco de fato e conta a historia de um caso real que teve nisso lá em 1968, que é basicamente o que a gente viu aqui no filme. A convenção democrata tava prestes a ocorrer ali na historia dos estados unidos pra escolher o próximo candidato democrata que ia concorrer as eleições presidenciais e os estados unidos tava no meio de mais uma guerra, nesse caso a guerra do vietnã, que eles mesmos, obviamente, começaram com o intuito de levar a democracia, mas que a gente sabe que na real é sempre uma fachada pra roubar esses países menores sem que a mídia acabe noticiando isso de fato. Muitos e muitos jovens eram obrigados a se alistar, a gente até vê eles sorteando as datas de nascimento, que são obviamente jovens inocentes que viviam a propria vida dando a vida numa guerra que eles não queriam. Isso enquanto os poderosos dormiam e simplesmente acordavam no conforto da propria casa a salvo da guerra e dos tumultos que eles mesmos causavam e mandavam os outros pra se matarem. Muito fácil começar a guerra assim. Alguns grupos da sociedade então resolvem realizar um protesto lá em frente ao local da convenção democrata, sinalizando pro futuro presidente que aquela guerra não era o que os jovens queria. Líderes estudantis, a liga da juventude, os hippies no caso, os panteras negras participaram no caso dessas movimentações e eles foram em tese os conspiradores. No caso, eles eram os líderes desses movimentos. O que a gente acompanha no filme é o julgamento desses líderes, que nesse caso seriam 7 do tumulto de chicago, porque o que rolou é que a manifestação virou um tumulto iniciado pela polícia, mas obviamente quem tava no banco dos réus eram os líderes da sociedade jovem. O julgamento é politico. E foi politico por diversos motivos. Começando pelo próprio juiz, que tinha uma tendencia muito grande pra não falar que ele era comprado, pra não falar uma tendencia absoluta de dar razão sempre a parte governamental, seguindo pelos motivos porque o julgamento foi iniciado, porque foi oferecida a denuncia. Você pode ver que eles arrumaram motivos, usando uma lei que sim existia, não to falando que a lei não existia, mas que ela nunca tinha sido utilizada em nenhum julgamento antes, isso ali só pra servir interesses do novo presidente. Perdão. O sistema judiciário dos estados unidos, só dando uma pincelada aqui, o sistema judiciário dos estados unidos se pauta em precedentes mais do que qualquer outra coisa. Eles terem usado uma lei que nunca foi utilizada pra realizar esse julgamento, abriria então precedentes pra outros julgamentos politicos desse tipo. Dá pra sacar? Mais do que isso, todo sistema judiciário que se preze utiliza sistemas em que a situação que realmente rolou, se for enquadrada perfeitamente na lei e a lei falar que aquela situação é crime, ai sim aquilo é crime. Se você tem que fazer um contorcionismo mental criativo pra encaixar a situação na lei, pode ser que você esteja de frente pra um inicio de um julgamento que não deveria ocorrer. Enfim, a lei precisa ser clara, a lei precisa ser objetiva e ela deve falar a que veio justamente pra não ocorrer coisas desse tipo. Beleza? Enfim, a estrutura do filme, como eu disse, não tem novidade. Se você for analisar com outros filmes e séries de julgamento, não tem novidade. A gente começa quase lá no julgamento, só tem uns vislumbres mesmo no comecinho do filme sobre como foi a organização dos jovens, dos estudantes, dos pantera negra, mas a gente já parte pro julgamento e enquanto eles vão apresentando os fatos pro juiz, enquanto eles vão apresentando as provas, as testemunhas ali, o caso vai sendo formado e mostrado também pra gente por meio de memórias, lembranças, enfim. Exatamente como todo filme que fala sobre isso. Apesar dessa falta de inovação, eu acho que eles acertaram no ponto que me chamou muita atenção e que ficou muito clara, especialmente mais que o fim do filme. Devido a esse jogo de julgamento, testemunhas, acusados, acusação, a gente acaba tendo acesso a diferentes narrativas. Os acusados fora do tribunal tem uma versão comica, digamos, apresentada naquele stand up. Daí a gente tem a versão das testemunhas, que é a maior parte policiais, que vão tentar tirar a culpa da polícia, da corporação, da reta, então eles vão tentar manipular a realidade. E aí sim a gente tem a realidade em si que é mostrada conforme eles vão avançando na narrativa, especialmente quando o antigo procurador dos estados unidos sobe pra ser uma testemunha do caso. Isso rola muito e vai se contrapondo, especialmente lá no fim do filme, como eu disse, e não deixa o filme perder o próprio ritmo e vai mantendo o interesse do espectador ao longo de 2 horas e vai aumentando a tensão. E foi muito genial. A gente vai tendo essa contraposição a todo momento, essa triangulação. O filme tem alguns outros pontos dentro do roteiro que são interessantes e que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui, mas ainda sobre essa questão do julgamento politico. Dentro do direito existe uma conversa muito grande entre realidade e lei. Muitas vezes a realidade pressiona o legislador a criar uma lei pra regulamentar certas situações. Acaba sendo um caminho quase natural, mas existem sim vezes que a lei pressiona a realidade pra ela ser modificada. É uma conversa, um diálogo. O que a gente vê no filme que o juiz chega a mencionar é que de acordo com a lei da época, não existe uma coisa chamada de julgamento politico, não existe esse nome. Só existiam 2 tipos de julgamentos e o julgamento politico não era um deles, não existia na lei, então por causa disso aquilo não era um julgamento politico. Compreende? Obviamente isso é uma grande falacia, já que sim, apesar da lei não reconhecer aquilo como um julgamento politico, não da esse nome, porque existia um vácuo legislativo sobre isso, aquilo era sim um julgamento politico. Por tudo que a gente já conversou. E outro ponto que vale muito a pena mencionar é a síndrome do pequeno poder do juiz. Um juiz claramente tendencioso, retrógrado, obviamente, com uma síndrome gigantesca de pequeno poder. Dentro da sociologia, existe um estudo que rolou lá em harvard, há muito tempo atrás, sobre o que eles chamaram de efeito lucifer. Existem filmes que adaptaram pro cinema o experimento, inclusive o nome dos filmes chama o experimento. O efeito lucifer se dá ali quando a gente dá pras pessoas comuns, seu vizinho, enfim. Quando a gente dá um pouquinho de poder pra essas pessoas, poder de decidir sobre a vida e o destino de outras pessoas, esse poder sobe pra cabeça e faz a pessoa comum se tornar alguém muito cruel por ter uma vida na mão. Bom, a gente vê isso com o set de Chicago, mas especialmente com o oitavo de Chicago, que era o Bob Seale, que é o cabeça do Pantera Negra no filme. Não to tirando o racismo na situação, que é muito mais visível do que o efeito lucifer, quanto a ele, o cara foi amordaçado. Sem noção que é isso, ele foi esculachado, sendo que se você for analisar, ele foi um dos réus que menos peitou o juiz de fato. Os líderes do Ips, que é a liga da juventude, eles zoavam, eles peitavam bem mais o juiz. Mas o tratamento com o Bob foi extremamente mais cruel, obviamente devido a raça, ao racismo aqui. Mas a gente não tem como negar também o efeito lucifer dentro desse julgamento, porque o juiz sabia que, primeiro, era um julgamento muito importante, ou seja, já subiu na cabeça dele, segundo, que obviamente ele tava se curvando a poderes superiores. A gente vê isso claramente quando o ex procurador sobe no banco das testemunhas. É como se realmente ali você visse o juiz abaixar a crina, como se ele abaixasse muito a bola. Muito mesmo. Por que? Porque ele sabe que o poder dele é bem menor ali do que a influência daquele cara que tava no banco das testemunhas. E outro ponto, o que o Tom Hayden fala pro Abby naquela briga mais ao final do filme, sabe? Que quando as pessoas pensarem em estudantes e a juventude que tão lá lutando pelos direitos e participação na politica progressista, as pessoas vão se lembrar só dos hippies e não da luta pela igualdade e nada disso. Vocês lembram desse trecho do filme? Bom, isso se concretizou. É basicamente o futuro, ele predizeu o futuro. Na grande mídia e até livros de história conceituados no geral, o movimento hippie da época e os grandes comícios e os grandes shows hippies e as coisas mais sexualizadas que aconteciam e o que a mídia chama de uma grande baderna, foi o que realmente pegou e ficou na história, simbolizando esse movimento. Claro que a gente entende e sabe que teve muito mais coisa e teve realmente movimento com propósito de fato, mas o que eu quero chamar atenção é que não é culpa do movimento da juventude isso ter acontecido. Não era culpa do Abby ali, nem de ninguém do movimento. Esse é um ponto que, no geral, a história é simplesmente contada pelos vencedores e se for necessário ridicularizar o movimento, isso vai ser feito. Diminuir o movimento legítimo pra só isso, tipo ah, é só um hippie que fez barulho, isso vai ser feito, do mesmo modo como isso já foi feito e é o que a gente lê em livros de história. No geral, uma visão mais institucionalizada da vida que a gente pode ter é de que quanto mais você é conformadinho com a realidade, mais quadradinho, mais certinho, quanto mais você se encaixa, quanto menos você dá trabalho, quanto menos você é diferente, mais produtivo você é pro sistema. Por que? Porque o sistema não vai ter o trabalho de ter que cortar suas arestas. Certo? As pressões sociais, as pressões políticas, as pressões sociais informais mesmo, pra que a diferença entre as pessoas seja diminuída, é um movimento pra tornar todo mundo conforme, não é igual, mas conforme, e então transformar todo mundo em uma pecinha produtiva. Tô falando isso porque o juiz fala pro Tom Hayden que ele vai ser uma parte muito produtiva pro sistema. E ele fala isso porque? Porque até aquele momento, no julgamento, ele tinha sido completamente passivo, ele tava abaixando a cabeça pra tudo que o juiz falava, ele até se levantou naquela hora do protesto contra o juiz. Ou seja, né? Mas o rolê é que você apoiar a democracia e apoiar as instituições que derivam da democracia, como a justiça é, ou pelo menos deveria ser, querendo ou não, apoiar tudo isso, não é você ficar cego, não é você aceitar tudo o que a dita democracia e a dita instituição fala que é correto. Mesmo porque, se é de fato uma democracia, as pessoas que encabeçam essas instituições ali, eles são meros representantes do povo. Deriva do povo o poder. E justamente por causa disso, se o mundo inteiro tava assistindo e como o julgamento tinha se provado por A mais B, que ele era político por todos os motivos, nada mais justo então do que realmente transformar ele em um ato político. Ato político também é resistir. É protestar. Protestar também é um ato político. E foi assim que eles transformaram o julgamento em um grande manifesto, lendo os nomes dos soldados mortos em batalha. Dos jovens, no caso. Que era majoritariamente quem tava indo pro campo de batalha. Mas era isso galera, espero que vocês tenham gostado do nosso papo sobre esse filme que provavelmente vai dar uma cara no oscar. Provavelmente em roteiro, talvez em algumas atuações. Vamos aguardar. Vamos aguardar ai. A gente vai ter vídeo, inclusive, comentando as indicações quando elas saírem. Ok? Se você curtiu o papo, deixa seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho também pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos e até mais!